O cara que essa vez tem um cara legal Eu sempre falo que a festa junina é muito maior que o carnaval Porque festa junina tem no Brasil inteiro Carnaval é mais nas praias Mas festa junina tem no Brasil inteiro Olha, independente de onde você é Onde você estiver, não perca a oportunidade Pra viver novas histórias E criar grandes memórias Prepare as bandeirinhas, afasta os móveis da sala Pra dançar, dança na casa mesmo Dança com a mulher pra não pegar covid Pega com a vizinha, vai dar problema Com a mulher não pega covid Dança com a quadrilha, com as crianças E pra deixar o seu arraia completo Não pode faltar nenhuma dessas delícias Aqui da Santa Helena Que sempre fizeram parte dos festejos juninos Em todo o Brasil Esse daqui, não sei se vocês sabem Essa é a paçoquita Deixa eu mostrar a paçoquita aqui Não sei se você sabe Que esse é o doce mais vendido no Brasil Não exista quem não goste de paçoquita Depois eu vou distribuir Para vocês Vou falar o que eu vou distribuir Tem o mentorato Tem o croquíssimo pé de moleque Toda linha de doces tradicionais Que são perfeitos pra você fazer A sua festa aí na sua casa Na vizinhança Você vai na casa do seu vizinho Vai na festa dele Leva uma paçoquita Leva um pé de moleque Pra ajudar na festa Você encontra essas delícias Em milhares de pontos de venda Em todo o Brasil Você pode também acessar a loja online Compre Entra lá CompresantaHelena.com E pra você comprar agora Com 10% de desconto Você aponta a câmera do seu celular Aí pro QR Code que tá aqui do lado Pra saber mais é fácil Acesse aí Juntos na Junina.com.br Juntos na Junina.com.br Viva histórias e cria memórias Com Santa Helena Não me dá água na boca Sai fora Não Não, 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 não Não, não Um só Um Um pra você Um pra você Dois pra você Dois pra você Que você é mais gorda Dois pra você Marquinhos Paçoquinha você pode comer Que você não tem dente Que vixe Você vai levar o pé de moleque Pé de moleque Olha Deixa eu ver Deixa eu ver Não, você não Você nada Pra mim Nada Você 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 vai levar amendoim Você vai levar amendoim Cadê o amendoim aqui? Toma o amendoim pra você Que você tá Pensando o cara Que precisa de amendoim Sua fome não é boa não Enfim Santa Helena é uma festa Julina Olha lá Vamos começar com o grande artista de circo Hoje Vamos mostrar a beleza Da técnica de parada de mal Você pode entrar no site SBT.com.br Barra Ratinho E você vai escolher o seu artista preferido E pra comentar Nós estamos recebendo O Marcos Cazu Um dos maiores do Brasil O Matheus Ceará Que é um humorista que vende show Não sei porque o povo vai fazer o show dele E a minha querida amiga jurada Faz Desde quando ela era pequenininha Conheço a Flora Ela é jurada Lá do programa Silvio Santos Vamos lá Flora Tudo bem? Oi gatinho Tudo bem meu amor Obrigado por você ter vindo Tô feliz Você é uma colega maravilhosa Verdade Eu não me canso de elogiar A sua qualidade de amiga A sua colega que você é Verdade E eu tô feliz em estar aqui Primeiro que a gente ama você E o circo fez parte da minha vida Eu quero dizer uma coisa pra você Dos cabelos que eu já vi com você Preto, branco, azul, amarelo O mais bonito é esse É a cor minha natural E esse combina com seus olhos Obrigada E você faz um retapa Em seus olhos Remoldura você Eu fiquei loira Por causa da Sônia Lima Na época A Sônia Lima morena Aí eu sentei no júri E falei Vou ficar loira Aí agora Não fui focalizando no Silvio Eu pude Mostra a perna dela Um pouquinho pra mim Não tô com medo Que lindo Olha Cazu, o que você tá fazendo agora Cazu, você que é um caque Você que é um caque, Cazu Ratinho, agradecido pelo convite Eu faço um cunhado de tudo Eu vou mostrar um textinho do Cazu aqui Só um pouquinho Vou mostrar o Cazu trabalhando aqui No nosso programa Roda lá O que você tá fazendo agora Que os ciclos estão parados? Ratinho Eu não tava conversando com a minha amiga aqui Nós não paramos Nós nunca paramos Quando começou tudo isso A gente tinha uma equipe E a gente já meio que acelerou Todo o processo online também Além da gente atender As grandes e pequenas empresas E desse formato Pelo mundo afora Eu também tenho um centro Um centro terapêutico O Curar Life Como é que entra lá? Curar K A R A H Ponto Life Onde eu atendo pessoas De toda a América Latina Desde empresários A pessoas que estão Um pouquinho intoxicadas mentalmente Energeticamente Que bom Cazu Então mudando continuidade Muito bem Você tá fazendo o que será Já que a praça fechou Agora que voltou Voltou A praça voltou Você fica inventando Negócio de cozinha Eu quero deixar claro Que você não sabe cozinhar O Brasil Ele vai lá Eu tô até hoje esperando Ele vai lá Fica mostrando carne Ele não sabe cozinhar Não sabe nada Pegar uma carne E pôr na chapa Qualquer tonto vai Aí eu fiz um tibone lá Oi? Me ligou Mentira Onde é que você comprou Esse tibone Mentira Mentira Fiquei até aguado Agora me diga a coisa Você já trabalhou em circo Mateus? Ratinho Já fiz Já fiz show em circo Já fiz show em circo Muito show em circo Você gosta de fazer show em circo? Eu gosto muito O circo ele dá A presença direta Do público perto de você Você tá vendo o público Te olhando no olho Porque o palco Não tem palco É o picadeiro Você tá olhando o público No olho direto ali Eu tô fazendo diferente agora Fora a praça nossa Que voltou Como você falou Estamos com programas inéditos Tô gravando um filme agora Com a Glória Pires Com a Glória Pires Direção do Bruno Barreiro Glória Pires Eu sou fã da Glória Pires Glória Pires Meu amor Eu sou teu fã Mas tinha que ser o Matheus Tô de mal com ela Fala pra ela Tô de mal com ela Vamos conhecer a Pris Dessa paçoquinha Que eu tô precisando Eu peguei pra trazer pra vocês E acabei Paçoquinha Isso aqui é bom Você gosta Você já comeu paçoquinha? Eu? Paçoquita Quanto você come pra comer Paçoquinha? Vamos fazer a festa Ele precisa Só assim pra funcionar O Flor É a paçoquinha Santa Helena Aqui eu adorei Você sabia que essa paçoquita É o doce mais vendido no Brasil? Não sei se você sabe É da energia Isso aqui Isso alguém tá fraco E é muito bom Tem que ter na bolsa É sério Quem não tem tempo pra comer O açúcar Eu tenho no avião Eu tenho no carro Isso aqui você comer dois no dia A cabeça até brilha Ai 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 Matafurga em cima Vamos conhecer a Cíntia Roda lá Eu sou Cíntia Rodrigues Sou artista de circo Sou paradista Sou artista de circo Tem mais ou menos 11 anos Peraí Preciso pensar Pra não chorar Eu não me vejo fazendo outra coisa na vida Na verdade eu comecei na arte muito cedo E o circo pra mim foi uma grande troca Uma grande união Uma grande mãe Quando falam isso é real Grande mãe O circo ele é democrático Porque acolhe todos os tipos de pessoas Independente da sua classe social Das suas condições físicas Não tem distinção É muito acolhedor Quando eu vejo Quando eu converso com uma criança Depois de um espetáculo A sensação é como se Mostrasse pra ela que tudo é possível Essa troca é muito É muito forte É muito grande Que você vê que a pessoa sai assim Encantada, sabe? Na pandemia Eu me vi Pensando em desistir Pensar Bom Abandonar E seguir outra coisa Então eu já fazia Eu já atendi Inclusive amigos Os artistas com terapias energéticas Que é o reiki e as barras de axis E aí pela primeira vez eu me vi Nossa, eu preciso olhar isso Como uma outra forma de sustento Gente, eu não vou conseguir falar Hoje o circo tá triste Tá cinza Mas a pandemia Acabando Tudo vai voltar a ter mais cor Mais alegria Mais amor E vamos conhecer a Cíntia Vem pra cá, Cíntia Vem, vamos conhecer Olha a Cíntia Dá o microfone pra Cíntia Cíntia, você tá em que circo, Cíntia? Tá em algum circo? Com Arena Circus Arena Circus Vamos ver o que você faz? Vamos lá Vamos ver Ela é toda pequenininha Toda bonitinha Vamos ver o que ela faz Awww Ui Que é a Cíntia 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 É possível Ai, não Ai, 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 ai Biquenininha, você vai cair Daí, pequenininha Biquenininha Cíntia Tô com dedo Ai, 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 ai Cíntia, que que é isso, Bratinho? Muito bem, Cíntia, muito bem, parabéns, Cíntia, parabéns, Bratinho, eu quero ouvir, eu quero ouvir, começo com o Cazú, Cazú, o que que você achou da Cíntia? Cíntia, parabéns, 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 gostei muito, gostei muito, tá, poderia ter aproveitado um pouquinho mais aqui, eu sei que é tempo, né, mas poderia ter aproveitado, mas no total, né, no tudo, amei, gostei, parabéns, mantenha isso aí, representando as mulheres, né, Muito bem, Cazú, obrigado, Ratinho, sabe o que impressionou? Não só equilíbrio, porque um homem tem muito mais testosterona que a mulher, ela fez o que um homem faz, e a força abdominal dela, eu fiquei passada, eu tô 50 tons de nude, amei. Muito bem, Matheus Ceará, que já viu muitas apresentações de circo. Ratinho, eu vou te falar um negócio, esse negócio aí, esse último de botar a cadeira ali, dá medo, e ela tem um negócio no braço que, eu falei aqui, ela faz assim, ó, levanta o corpo todinho, né, parece que... É muito forte. Nem sei, ela é uma pequenininha muito forte. A pequena notável, vamos dizer assim. Exatamente, obrigado, Matheus. Valeu. E agora vamos conhecer o candidato André Ventura, pode rodar. Eu sou o André Ventura e sou artista de circo, eu faço parada de mão. O meu interesse pelo circo veio de uma apresentação que eu assisti na minha sala de aula, de dois palhaços jogando malabarismo. Uma vez na escola de circo, eu caí da cama elástica, fazendo um triplo salto mortal. Então eu me acidentei, fui pra cirurgia e fiquei um ano afastado do circo. E aquilo ali, pra mim, foi como se tivesse caído o mundo em cima de mim. Isso quase me levou a desistir do circo. Só que isso me fez voltar com mais forças e hoje eu estou aqui fazendo um número de parada de mão. O circo, pra mim, é tudo. É de onde eu tiro o meu sustento, sustento da minha família. E é onde eu consigo realizar o meu sonho. No momento com a pandemia, a gente precisa se reinventar. Só que quando a gente está muito tempo numa profissão, que é o circo, pra se reinventar fica um pouco difícil. Hoje eu estou trabalhando de ajudante de pedreiro. E eu não tenho vergonha disso. Meus pais me apoiam, sempre me apoiaram. Meu irmão, menor de 12 anos, ele quer seguir a mesma carreira. Então eu tento fazer tudo possível pra ele, seguir os mesmos passos do circo. Assim, a gente como um irmão mais velho, a gente tem que dar o exemplo, né? Pro irmão menor, que ele vê a gente como um herói. Então, o que eu puder fazer por ele, eu faço. Eu acho que ele tá, assim, é uma peça muito importante de mim. A gente não teve uma infância que sempre teve tudo. Então, sempre foi tudo muito custoso pra gente. Então, estar no picadeiro, pra mim, é uma forma de realização. Que o público venha prestigiar o circo, porque o circo é alegria, o circo é magia. E quando essa fase passar, nós iremos apresentar o maior espetáculo da terra pra vocês. Pode entrar agora o André Ventura. Agora sim, André. Vamos ver você aqui no palco. Vamos ver. As pessoas em casa podem escolher quem que você acha que se saiu melhor. Número diferente. O que você achou diferente? Quem é melhor que todos são bons? O que você achou? Você gostou mais? Você entra lá, sbt.com.br, barra ratinho, aí você já pode votar. André diz que tem uma paixão pelo circo, que gosta demais, né, André? Então vamos ver o que você faz aí, tá bom? Vamos lá. Olha que lindo que fica. Awesome. Woohoo! Woohoo! Uau! Eu adoro o circo e criou um espetáculo que na televisão está muito bonito. É do Brasil! Bom dia! Uhul! Um abraço! 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 Muito obrigado! Você é certo? Família, circense? Não, eu aprendi tudo isso na escola de circo em Guarulhos. Em Guarulhos tem uma escola de circo. Você aprendeu lá. Isso. Mas você sempre gostou de circo. É paixão! Muito bem! Gazu, o que você acha do show? Eu gostei muito, gostei muito, né? Principalmente que ele está num processo lá, né? Trabalhando com pedreiro, né? Então isso te dá bastante força, né? Para levantar a casa. Enfim, assim que entrou o aparelho, já deu o aspecto que, opa, tem coisa boa aí, né? Parabéns! Gostei da plástica, gostei do movimento, né? E eu exploraria ainda mais o seu corpo, tá? Para que pudesse, para que possa ser mais plástico, mais artístico ainda. Porque a técnica está boa, né? E parabéns! Gostei muito da paradinha de cabeça, dominado. Parabéns! Obrigado! Foi você que criou esse número, André? Foi você que criou? Muito bem! A Flora, o que você achou? O que você falou é verdade, Ratinho. O circo reinventa. Reinventa? Olha, eu estou em obras em casa, tá André? Vou te chamar para... Ih! Já vem a enxerida, mal intencionada. Que aquela tua irmã lá, ninguém te... Você que pensa, minha irmã tá morando no interior. Minha irmã tá ativo das pessoas que vai lá. Tô morando sozinha em São Paulo, amor. Ai, melhorou. Tô na pista, tô na pista. Não, mas deixa eu falar da técnica. Fala da técnica. Eu vim falar da técnica. Parada de mão é comum para muita gente, mas é muito difícil de fazer. Você, além de fazer o espetáculo com vento, ficou linda as cores. Você deu um show de plástica, de beleza e de força. Adorei. Muito bem. E você, Matheus Serra, o que você achou? Achei maravilhoso. Eu tava assistindo pelo monitor lá em cima ali. Na televisão com o espetáculo. A sensação que ele colocou, esse efeito com vento, o figurino dele também. Maravilhoso, sensacional assim. Se eu tivesse duas, eu colava uma todinha com ele. Não sei que ele vai fazer outra lá. Muito bem, olha aqui. Muito obrigado, Adé. Depois a gente vai ver quem é o melhor aí, tá bom? Um abraço, querido. É o Arbon. Roda aí. Meu nome é Jorge Wilson, eu sou artista circense, artisticamente conhecido como Arbon. O circo me deu a oportunidade de eu ser eu mesmo. Graças à arte, eu consegui encontrar uma nova razão pra eu conseguir manifestar o que eu tinha de melhor dentro de mim. Quando eu me apresento, eu ainda sinto aquele mesmo frio na barriga que eu sentia nas primeiras apresentações. Esse pra mim é o maior sinal que eu continuo fervorosamente apaixonado por isso aqui. Quando o circo fechou por conta da pandemia, a princípio eu não fazia ideia de que iria demorar tanto pra que tudo voltasse normal, né? Tanto é que não voltou até agora, né? Até agora ainda não tô trabalhando no circo. Quando eu me lesionei os dois ombros no meio da pandemia, o pensamento mais desesperador que me vinha toda noite, que não me deixava dormir, era... Talvez eu nunca mais volte. No primeiro momento, quando parou o circo, por causa da pandemia, eu fui pra casa do meu pai. E eu não tinha nenhuma renda, eu tinha que dar um jeito, né? E eu percebi que tinha bastante gente que se interessava em aprender o que eu sei fazer. É a parada de mão. Então, vou começar a ensinar pra galera isso aqui. Hoje eu dou aula de parada de mão pela internet. A mensagem que eu queria passar pro público do circo é dizer pra valorizarem. Porque nesse momento de pandemia, onde todo mundo tem que ficar em casa, a arte se mostrou muito presente. O circo não vai morrer. É uma arte milenar que sobreviveu a tanta coisa e não vai ser essa pandemia que vai acabar com essa arte. Um dia todos nós vamos estar nesse imenso abraço artístico juntos dentro do circo. E o Arbon... O Arbon... O Arbon... É assim que fala? É assim que fala? Arbon... Está aqui... Está aqui e vai fazer sua apresentação. Você é de circo, Arbon? Circo dos Sonhos. Circo dos Sonhos... Não foi a moça do Circo dos Sonhos que esteve aqui? Foi... A Rosana não era do circo dos sonhos? Rosana. Rosana Cardim. Ela esteve aqui. Muito bem. Vamos ver o que você faz. Muito bom. Vamos ver. Vai lá. Aplausos. 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 Boa noite! Boa noite! Ai, ai, sai daí, Sando! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Meu Deus! O cara é um cavalo de voz, hein? Ai, 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 ai agradecido por abrir o seu espaço pra galera do circo aí, tá? E, Arbon, é um número pesado, né? Eu fico pensando assim, né? Lá no Circo do Solé são 10 shows por semana, dá quase 40, né? Uma sequência dessa aí que eu queria ver como você ia se virar, né, mano? Mas, é, bem por aí. Parabéns, forte, hein? Viu que deu... É um cavalo de forte, já que tem que colher feijão. Na primeira apresentação, né? Arbon, eu, eu, bem, você já me conhece, né? Eu sou muito do plástico, tá? E eu gostei muito do finalzinho, você gritando meu Deus, valeu! Parabéns, parabéns, ó. Depois do, depois da apresentação me vê lá, passa meu contato do Universo com a Azul. Fala lá pro Luiz, né, pra Rosana, que vou fazer um passe aí pro meu circo aí, tá bom? Muito bem, valeu, Azul. Muito bom. Flor, você que tá procurando namorado, Flor, você tem que arrumar um caboclo com o vinho de estando aí, ó. Mas então, vou levar o ar bom pra casa. Você queria levar o pedeira pra levar o ar bom. Vou levar os dois bem. O Matheus será, você não quer. Eu tenho fogo pra tomar. O Matheus é casado, Matheus é coisa morta pra mim. Eu não sou mãe de santo pra levantar coisa morta, deixa ele pra lá. Ai, ai, ai. Ó, eu amo você, Matheus. Menino, olha como ele tá ofegante, a força que ele teve que fazer. E é maravilhoso que você se reinventou no fim, porque eu fiquei apavorada e surpreendeu a todos. você é maravilhoso, tá? Eu tenho gasto pros dois. Matheus, o Ceará quer levar ele pra casa também, não? Ratinho, eu vou falar um negócio pra ti, cara. Esse cara aí me surpreendeu, porque o bicho é forte, o bicho que tu falou que ele é um cavalo, eu não vi a visão que tu tava vendo daí. Epa! Daqui eu só ouviu o jogo, eu não sei. Mas o bicho é forte e ele, esse negócio aí do toquinho, eu juro, eu, cara, na hora que eu vi tu soltando, eu falei, deu ruim. Mas eu imagino o grau de dificuldade pelo Cazu ter falado de fazer isso várias vezes consecutivas é uma coisa que seria difícil de fazer. eu acredito o grau de dificuldade que ele colocou no número dele aí. Então, eu acho que isso aí tem muito valor, viu, Ratinho? Muito bem. Você já falou muito. Tá bom, já. Já tá bom. E agora, vou dar um recado. Deixa eu falar bem. E agora, agora vamos chamar todo mundo? Vem aí o André, vem cá, Cíntia. O André Ventura. Onde é que tá? Cíntia e o André Ventura. Vamos ver. Na opinião do povo em casa, já fechou as votações, fica aqui. Os três em cima. Vamos ver na opinião do povo de casa qual espetáculo eles gostaram mais. É o povo de casa é que vê e que vota. Vamos ver. Pode abrir a primeira lá. Vai lá, abre o telão. André. André 31%. Agora vamos ver aí. Vai ser pesado. Vamos ver. Arbon. Cíntia é melhor. 34%. Ah, Cíntia foi a melhor. Não me vendo o povo aí. Muito bem. Muito bem. Olha, obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe vocês. Aqui não é uma competição. É uma amostra. Parabéns. Vocês são espetaculares. Parabéns. Volte sempre aqui. Quando tiver espetáculo novo, o programa está sempre aberto para o circo. Tá bom? Obrigado. Casu, muito obrigado por você ter vindo aqui. Você dá qualificação no nosso programa. Muito obrigado por você ter vindo mais uma vez aqui. Tá bom? Eu que agradeço pelo convite a ti. Tá? Gratidão mesmo. Flor, obrigado. Obrigado. Você é uma colega maravilhosa. Conta comigo. Nunca mais mude de cor de cabelo. Não mudo. Teu olho apareceu na televisão. Essa sou eu. Como se fosse uma das pérolas dessas que a gente acha. Adoro. Obrigado, meu amigo. E conta comigo sempre, viu? Muito obrigado. Obrigado, Ratinho, mais uma vez pelo convite. Você sabe o tanto que eu gosto de vir aqui. E eu tenho uma ideia boa para ti hoje. Você fez um especial de parada de mão. Na próxima semana, a gente pode chamar umas primas minhas que fazem movimento de mão, que é uma delícia. Tu vai gostar e todo mundo vai gostar. Não.